A gente fala de uma reunião realizada hoje em Muriaé na Câmara dos Vereadores que falou sobre o processo de informatização do Judiciário. O Paulo Vitor acompanhou e traz mais detalhes para a gente. A apresentação aconteceu na Câmara dos Vereadores de Muriaé. Dezenas de autoridades estiveram presentes para acompanhar o lançamento do sistema PJE, o processo judicial eletrônico. O evento contou com a presença do desembargador Sálvio Chaves. Segundo ele, com a instalação da nova plataforma, uma das melhorias vai ser na agilidade dos processos. Esperamos que com isso, ganhamos agilidade nos processos, beneficiando os jurisdicionados, facilitando o trabalho dos operadores de direito de modo geral, os juízes, os advogados e otimizando também o trabalho dos funcionários e servidores do poder. O sistema PJE é uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Muriaé será a primeira comarca da segunda instância a receber o sistema. De acordo com o juiz Vitor José, a cidade tem aproximadamente 35 mil processos em andamento. O treinamento dos funcionários está previsto para o próximo mês. O tribunal tem uma equipe que vai instalar aqui por alguns dias com o objetivo de trazer esse treinamento para os juízes, para os escrivães, os servidores da justiça, para os estagiários e assessores de juízes. São treinamentos específicos para o processo judicial eletrônico. Com a implantação do sistema, as pessoas poderão acessar os processos de qualquer lugar para acompanhar o resultado. Outro benefício muito importante será a redução no armazenamento de papéis. O processo físico, ele demanda muito gasto de papel e com isso, quando esses processos chegam ao fim, os autos precisam ser guardados em algum lugar e demanda grande espaço físico e que isso gera custo e também não tem nenhum tipo de sustentabilidade. De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, até 2018, o sistema já estará funcionando em todo o Estado.